Baby, eu tava na rua da água, de goqui de rádio, cê me avisou do nada Chegou com os papinhos, achou que eu caio na lábia Pediu pra aceitar, e sarra na gocada Baby, eu tava na rua da água, de goqui de rádio, cê me avisou do nada Chegou com os papinhos, achou que eu caio na lábia Pediu pra aceitar, e sarra na gocada Pediu pra aceitar, e sarra na gocada